Muito se fala sobre o Open Banking e o Open Finance, mas ainda há muitas dúvidas de como isso muda o dia a dia e a vida do consumidor final. O Propag vai te explicar isso tudo agora. Fala, galera! Eu sou a Morgana, faço parte da equipe do Propag e no episódio de hoje vamos explicar como o Open Finance afeta a vida do consumidor. Apesar de muitos brasileiros já terem ouvido falar em Open Banking e Open Finance, a grande maioria ainda não sabe exatamente o que é e como vai mudar a rotina e a relação com os serviços financeiros. E quando falamos em consumidor, podemos estar falando tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas também. Já temos vários vídeos explicando o que é o Open Banking, as suas quatro fases de implementação aqui no Brasil, a sua evolução para o Open Finance e em qual etapa estamos agora. Vamos deixar todos eles aqui na descrição e também no card aqui na tela. Antes de começarmos a te contar sobre como o Open Finance muda a vida do consumidor, precisamos falar sobre as novas tecnologias, a aceleração da digitalização e das mudanças geracionais que mudaram muitos hábitos de consumo. Esses três aspectos, tecnologia, digitalização e mudança geracional, mudaram as expectativas e demandas dos clientes, que estão cada vez mais habituados a serviços de acesso imediato, a facilidade de interatividade, a automação de processos, a exclusividade, entre outros. Esse novo padrão de consumo se expande cada vez mais para dentro do sistema financeiro, que busca se adequar a todas essas mudanças. E o Open Finance vem atender a essas necessidades de personalização e autonomia que o cliente procura. Inclusive, falamos muito sobre essa tendência atrelada a novas gerações em outro vídeo aqui do canal. Em resumo, o Open Finance é um instrumento regulatório que visa fortalecer o papel do usuário, criando um ambiente em que os dados são considerados de sua propriedade, e por isso podem ser compartilhados com quaisquer agentes do sistema financeiro, em busca de melhores oportunidades. Uma das suas principais expectativas é trazer mais transparência e melhores ofertas, com personalização e maior variação de novos produtos e serviços para o consumidor. Além dessas soluções para o consumidor, outros resultados esperados são o aumento da competição e a redução de tarifas, melhorando as condições para a contratação de produtos. E como isso funciona? Você tem o poder de decidir sobre o compartilhamento dos seus dados. Ou seja, a propriedade dessas informações passou a ser reconhecida como sendo sua, do consumidor, e não mais da instituição. Você passa a ter o poder de decidir quais instituições têm acesso às suas informações. Antes do Open Finance, isso não era possível. Seus dados ficavam em posse da instituição contratada. Agora, você pode escolher compartilhar o seu histórico com novas instituições, criando concorrência na oferta de produtos e serviços, que serão cada vez mais adequados às suas necessidades. Então, agora que você já entendeu na teoria como o projeto funciona, a gente vai te contar como isso acontece na prática. Tudo começa a partir do seu consentimento para que os dados sejam compartilhados. Essa etapa é cercada de ferramentas de segurança para garantir a autenticidade do usuário e evitar fraudes. A partir daí, a instituição transmissora, que é aquela de onde os dados se originam e o cliente já possui conta, deve enviar as informações às instituições receptoras, que são aquelas para quem o cliente deu autorização de envio. Com acesso aos seus dados, as instituições receptoras podem retornar para você, o cliente, ofertas de produtos e serviços personalizados a partir da análise das informações recebidas, o que permite uma melhora na qualidade das propostas e condições de preço. Um dos principais desafios do momento é como aumentar a adesão dos consumidores ao Open Finance. A expectativa é de que quanto mais conhecida for a política, mais rápido seja a adesão em massa. O Reino Unido, que foi um dos primeiros lugares a implementar o Open Banking, espera que o projeto tenha adesão de 60% da população em 2023. Já na Austrália, a expectativa é alcançar 80% da população só em 2026. E como funciona para empresas, que também são clientes do Open Finance? Para elas, fica mais fácil e barato inovar. Com acesso aos dados que são compartilhados, os novos players terão mais condições de dinamizar o mercado, deixando ele mais digitalizado. Analisando os países que começaram o projeto de Open Finance antes do Brasil, nós podemos listar algumas das lições aprendidas com eles. Na Inglaterra, a abertura de dados trouxe soluções de gestão financeira, como serviços de contabilidade na nuvem e gestão de caixa. Esses serviços foram contratados por 24% das empresas e tornaram possível a disponibilização das informações de conta e pagamentos para contadores pela internet, de forma segura e padronizada. Olhando esses exemplos, a gente listou três perfis de soluções via Open Finance que têm maior potencial de gerar benefícios para os pequenos negócios brasileiros, caso elas sejam desenvolvidas. A primeira é a gestão de finanças, que engloba capacitação, redução de custos e aconselhamento financeiro. Ela poderia ser aplicada na prática com controle e previsão do fluxo de caixa, educação e aconselhamento financeiro, contabilidade e gestão tributária e inteligência comercial. A segunda solução seria a portabilidade entre instituições participantes, como a comparação de serviços para encontrar produtos mais adequados e com taxas mais vantajosas e o compartilhamento de dados para facilitar a portabilidade de uma instituição para outra. A terceira seria o crédito, com soluções como a solicitação de crédito simplificada via acesso ao histórico e documentação do cliente e a comparação de taxas, prazos e condições de diferentes credores. De forma geral, essas soluções digitais que automatizam tarefas administrativas reduzem o custo de oportunidade dessas atividades e dão aos empreendedores mais tempo para se dedicar ao seu negócio. Uma vez dentro do sistema de Open Finance, os pequenos empreendedores também conseguem entrar em contato com uma variedade maior de instituições credoras. Dentre os pequenos negócios, MEIS tem a maior propensão a recorrer a cooperativas de crédito e outras instituições não bancárias, embora a maior parte das operações de outros perfis de empresa permaneça concentrada nos bancos comerciais e múltiplos. Só com esse vídeo, vocês já viram que essas soluções que o Open Finance possibilita podem mudar o mercado, não só melhorando as condições para o empreendedor, como também gerando mais competição. Para ver isso acontecendo, temos que acompanhar de perto a terceira fase do Open Finance, que começou no final de março. Com ela, foi possível fazer o encaminhamento de crédito, que tem como expectativa dar mais autonomia aos consumidores com melhores ofertas. Agora que você já sabe quais são os benefícios do Open Finance para o consumidor e para o pequeno empreendedor, continue se aprofundando em outras novidades do mercado financeiro aqui no canal do Propag. Temos muitos conteúdos disponíveis para você. O Propag Explica de hoje fica por aqui, mas em breve estaremos de volta com mais vídeos. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho